Vamos lá, Monaracão e seu convidado, discutindo como combater o governo mundial. Existe uma tendência, um movimento, de que se criar o governo mundial, isso é fato. O que você acha sobre isso? Você acha que é legal a gente ter... Porque eu fico pensando, o governo do Brasil é uma merda. Xixi, esse governo é uma merda. Se for pra trocar uma merda pra uma merda internacional, vai continuar sendo merda, entendeu? Mas pra humanidade pode ajudar? Eu, a princípio, sou contra o governo mundial. Porque me parece muito poder na mão de poucas pessoas, entendeu? Tem um movimento desse cara chamado Balagem, ele é bem legal, ele é um indiano, ele começou uma empresa de tecnologia, vendeu um bilhão, coisa do tipo. Galera do YouTube, você que tá vendo esse corte aqui, galera do YouTube, você é a favor ou contra um governo mundial? Como é que vota no governo mundial? Vota pelo Zap? Boa tarde, galera do YouTube. Pô, daí ele virou investidor, ele era CTO. Boa noite, né? Vai que sei que hora que vocês estão vendo. Chat, dêem um bom dia, boa tarde, boa noite pra galera do YouTube. Do Coinbase, que é uma empresa de cripto que... Conheço, usei, usei. E... Ó, enquadramento novo, hein? Ele tem um movimento chamado Network States. Estados de rede. E ele tá tentando começar, tem um movimento de pessoas tentando começar novos países. Eu vou falar disso aí. Eu acho que é provável que a gente comece em novos países. Principalmente, eu acho que a gente vai colonizar Marte até, provavelmente, 2050, coisa do tipo. A gente vai começar a construir cidades em Marte. Mas vai ter um governo... Duvido. Eu acho que é mais fácil colonizar Marte pra mineração. Porque não vai ter regra igual tem nos países, né? Então, quem chegar lá primeiro, vai colher o que tiver em Marte. Governo mundial ou não? Então, o contraponto disso é que eu acho que vão ter mais países do que menos países. O Network States é uma tendência a criar mais países. Mas é um movimento globalista esse Network States? É um movimento da internet. Eu não sei se você se define como globalista. Mas, quando você tem mais estados, você tem menos tendência a ter um poder central com um governo gigantesco. Você olha, todos os países, os governos, os políticos que estão ganhando, eles são pró-país. Então, tipo, você olha na Holanda, o cara é pró-Holanda. É o nacionalismo que tá forte, né? O nacionalismo. É o nacionalismo, né? Exato. Errado, errado. O que acontece? Pô, eu lembro que eu tava, galera, eu tava na escola ainda, lá em Minas, né? Dormi um pouquinho, quando já se falava do fenômeno globalização, né? A globalização tava aí pra diminuir as fronteiras e tal. E, de fato, foi isso. O problema que a gente vê é que os países abriram as pernas pro capitalismo, viu que começou a dar ruim, porque o capitalismo caminha pra onde? Pra acumulação de riqueza de uma classe e pra pegar outra classe e mandar lá pra ponta da pobreza. E isso vem se intensificando ao longo dos anos. Todas as pesquisas mostram isso. E agora, a solução que os estados querem dar, pra, obviamente, eles não serem derrubados, é falar, calma, gente, calma. O problema é globalização. Então, vamos acabar com esse negócio aí, vamos voltar pro nacionalismo. Mas isso, gente, é só conversa boi do Mi, tá? Essa é que é a verdade. Tem esse polo, rola essa divisão. E eu acho que é mais provável a gente ficar mais nacionalista com o tempo, porque você tá meio que tomando conta do seu neighborhood, do seu lugar, sabe? Só quem acredita nisso, gente, é gente alienada e gente que não viveu, que acha que o nacionalismo é uma solução. É claro que sim, você precisa cuidar do seu estado e, obviamente, tomar decisões estratégicas pra sua nação. Entretanto, as soluções que o nacionalismo traz, ela é basicamente uma. É por culpa nos outros em tudo, né? Em todos os outros, menos nos seus políticos, né? Então, os caras vão sempre falar, vamos construir cerca, né? Estrangeiro não vai trabalhar aqui. Só que, mano, essa ponte já partiu, né? Você precisa de soluções estratégicas. Isso requer educação, educação literalmente técnica pra fazer as coisas. E esses políticos de extrema direita, nacionalistas, não têm. Vide, la Argentina. Javi, Javi, a gasolina está mais cara ali, mas você tem mais liberdade agora pra não comprar nada. Mas é óbvio, porque você tem internet, as pessoas estão mais conectadas. Tem gente que acha, ah, não, a gente tem que ter um poder central. Porque agora tem tecnologia pra ter um governo central. O problema, antes era impossível ter um governo mundial, porque demorava meses pra uma carta ir de um de oceano pro outro. Que carta é essa, monarque? Tá mandando carta de pombo-correio? Porra, monarque. Assim, o monarque ignora. Ó, pra você que tá vendo esse corte, grande parte das coisas que você compra na China e tal, isso vem de navio, tá, gente? Tem as que vende avião? Tem. Mas muita coisa é viagem de navio, tá? Não demora meses assim não, gente. Calma lá. A gente já tem telefone, o telefone é velho, o telefone não é novidade não, tá? O celular é relativamente mais novo, mas o telefone do Phil, alô, alô, é velho. Então a comunicação, a falta de comunicação impossibilitava uma coordenação global. Essa coisa existe agora, essa possibilidade, por isso eles estão tentando. E estão conseguindo, cara. Os caras estão conseguindo. Vamos escravizar a humanidade. Uma das coisas, por exemplo, o Bitcoin, e por que eu gosto tanto, você olha... Ei, 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 vou escravizar a humanidade. Aí todo mundo que é preto no mundo. Não consigo ler nada. Todo mundo que é preto, na verdade, pensando assim... E lá vem mais! Já vivemos isso. O dólar, o que o dólar fez? Fez com que o governo federal americano ficasse muito mais forte com o tempo. Porque eles têm o controle da impressão... Eles imitem dinheiro! É dinheiro! Quem controla a vida, controla o mundo! E, em parte, é Estados Unidos. São estados separados, mas eles são unidos. E cada estado... Uma coisa muito legal aqui dos Estados Unidos é que cada estado tem a sua própria lei, tem o seu próprio governo. E, tipo... Mais ou menos, mais ou menos. Pô, tem gente que gosta mais... Que é mais de direita. Vai pra um estado que é mais de direita. Tem gente que é mais esquerda. Vai pra um estado que é mais de esquerda. Tem gente... É porque é assim que as pessoas escolhem onde elas vão viver, tá, gente? Você acorda e pensa assim... Sou mais de direita. Vou pra um estado que é mais de direita. É assim que acontece, né? Não é assim que acontece? Ou será que a galera direita tá falando assim... Vamos invadir o que a gente puder? Eu acho que é o contrário. Quem gosta, sei lá... De ser hippie. Tem estado que é mais hippie. Então, você tem essa opção. Eu acho que é muito legal isso. Ai, meu Deus. Onde é que esses homens vivem? É pra as pessoas escolherem o que elas gostam. Aham. Como o dólar, você tem o controle... Você vê o tamanho do governo federal americano vem aumentando muito. Se você tira esse poder do dólar, se muda pra Bitcoin, por exemplo, você tira esse poder de compra, esse poder... De imprimir. Você tira o dinheiro de imprimir. Impressão. Quem tem dinheiro vai ter dinheiro e o único jeito desse dinheiro mudar de mãos é ser... Mãos é sendo movimentado economicamente. Exato. Por causa da compra de algo, sei lá. Exato. E... Não, não. Assim, ó. Aí, de novo, assim, ó. Os caras ignoram a história, né? Porque pensa comigo aqui, ó. Como é que era no passado quando só a moeda não importava? O que é que importava? Materiais, né? Desde o ouro, o ferro, o piriparó, as propriedades. O cara realmente acha que tu não encontra gente rica pra caralho, que tem terra pra cacete, vai um dia falar e vai dizer assim, beleza, queremos Bitcoin. Aham, vai acontecer mesmo. Vai acontecer demais. Mas... Com certeza. Eu acho que... É provável que tenha... Tenha essa distribuição de poder dos estados ainda maior. E eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que vai ter um movimento... Tá tendo um movimento nacionalista que é... Cara, ó. Só falar isso, quem nunca conheceu gente rica de verdade. Eu te desafio, gente. Desafio vocês aqui, ó. Quem já conheceu gente rica de verdade. E não tô falando rico de São Paulo, não, tá? Rico do oeste do Brasil. Porque rico de São Paulo é um rico meio estranho. Mas rico de verdade... Não manda pix pra ninguém não, gente. Gente, rico de verdade paga no cash, irmão. É ou não é? Aqui, ó. Aqui é da região norte, pode falar isso, amigo. Aqui os fazendeirão, aqui, ó. Só dinheiro, irmão. Político? Só dinheiro. Pix? É coisa de nós fudidos, porra. Eu tô falando sério. Vocês estão por fora. Contra esse movimento globalista, né? E nos Estados Unidos tem esse movimento de estados. E eu acho que vai... Rico paga em dinheiro pra só negar. Porra, demais. Gente, eu já trabalhei pra muito político aqui. Faz acordo... Em campanha política, tá? Faz ali um acordo com o cara, aí você fica pensando. Pô, é hoje que vai cair o pix? Aí o cara te liga. Vem, vem aqui. Tu chega lá, o cara tá com um saco de papel de pão. Igual o... Igual o filme. Toma aqui essas 500 mil cédulas de 10 reais. Tu fica... Oxi. É assim que é. Ainda crescer mais. Os estados ainda vão ficar ainda mais independentes. O Texas quer... O Texas quer se suceder, né? Tá querendo. É interessante. O Texas, ele... Era um país em si só. Eles se separaram do México por uma guerra. Era um país. Eles decidiram se juntar. Os Estados Unidos. Daí teve a guerra civil. Eles se separaram. Depois se juntaram de novo. Então, era um país. O Texas. E você olha, por exemplo, os Estados Unidos. Por que eu acho que os Estados Unidos é tão interessante? Porque, primeiro, você tem esse poder de movimentação das pessoas. E é uma economia junta. Então, é tipo uma Europa melhorada, eu acho. Porque a Europa, você tem um movimento, não é tão simples. E você não tem esse crescimento de um estado. Porque os países da Europa são quase o tamanho do estado. O estado do Texas é do tamanho de vários países. São pequenos os países da Europa, né? Em sua maioria. Exato. E, então, você tem... Você vê o... A Califórnia era o país que estava mais... O estado que estava mais crescendo por um tempo. Agora é o Texas. Era, sei lá... E por que a Califórnia cresceu no começo? Por quê? Porque... Hollywood. Por que que começou? Porque tinha um cara que... O cara que começou Hollywood. Ele queria fazer filme. Tinha patente. Eles estavam tentando enforça a patente lá em Nova York. Ele falou, não, vou fugir para o estado mais longe de Nova York. Onde que eles não vão me segurar? Entendi. Ah, então foi um golpezinho? Um golpezinho? Ele foi para a Califórnia. E agora, tipo, tem um pessoal que não está na Califórnia e está criando... Empresas de... De... De filmes. De filme. E você vê empresas. Tem empresas de todo tipo. Então... Hã? A gente falou do Mr. Beast, que você falou, ah, não, é... É... Talvez seja woke. Que seja. É... Ele está na North Carolina. Talvez seja woke. Carolina. Você olha a Daily Wire, que é uma empresa de direita. Eles estão em Tennessee. Mas são woke também, né? Eles são de direita. Eu não sei se são woke. Eles são, eles são. É... O wokeismo, ele tem o seu elemento de direita e tem o elemento de esquerda. Tem sim. Não consigo ler nada. Porra, é o wokeismo? É... No final mesmo, o grupo... É o Willy Wonka? É o Willy Wonka? Joga com os dois lados, né? Entendi. Ah... Mas você vê os estados... Tipo... O estado da Califórnia cresceu muito. Agora o estado do Texas está crescendo. Ou... Tipo... Você vê essa distribuição? Tem uma dinâmica... Tem um dinamismo maior entre os estados que não tem nada... Ah, vou ser sinceros. A Europa virou... Virou... A putinha dos globalistas. Pô, a Alemanha. Os caras destroem o pipeline da Alemanha. Isso é crime de guerra, pô. Os... Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não. Não porque... Olha só. A Europa não está valendo mais nada. Aí tu corta para a história. A Europa... Passou... A pichibata em Deus e o mundo, tá? Mais raio da... Né? Os caras não fazem nada. Ai, foi muita velocidade. Tá aí, chat. Uma birula e bada aqui. Birula e bada lá. É para a gente ficar esperto. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia. Aqui um vídeo exclusivo para membros. E... Torne-se membro. Membro. Tem vídeo de ASMR. Mentira, não tem isso não. Hahaha. E aí... Tem vídeo de... E aí... E aí... E aí... Obrigado.